Sexta-feira, 21 de fevereiro, você vai ver no Carnaval do Fala Baixada. Comunidade nilopolitana cai no samba no ensaio da Beija-Flor. A Beija-Flor é uma escola que ela vai sempre pregar pela inovação. A Beija-Flor tem a obrigação de ser diferente. É a melhor escola. Campeão! Nossa equipe também foi conferir o ensaio da Paraíso do Tuiuti, na zona norte do Rio. E comunidade do Morro do Tuiuti. Vem com toda a força, com toda a garra, com toda a emoção. Eu amo Tuiuti, adoro Tuiuti. Amo! E todo ano eu estou aí, junto com Tuiuti, desfilando. Você vai nos acompanhar numa visita ao barracão da Inocentes de Belfor Roxo e descobrir como a escola entra na Sapucaí amanhã. O enredo da Inocentes esse ano vai falar sobre a futebolista Marta, jogadora de futebol, que é um sucesso no mundo inteiro, considerada a melhor do mundo. Isso e muito mais a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro. E como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso programa de hoje está no ar. O programa de hoje é metade carnaval e metade os problemas da nossa gente, o problema dos bairros, das cidades da nossa Baixada Fluminense. Tem coisa muito boa, tem coisas muito bacanas, mas também tem muita coisa ruim. Você que acompanha o nosso programa sabe que o nosso programa é um programa propositivo. É contra A, nem contra B, nem contra ninguém. É a favor da nossa gente. É muito diferente quando é a favor da nossa gente. Sabe por quê? Eu tenho o orgulho e uma honra muito grande de poder apresentar aqui na CNT um programa que defende você, que defende a nossa gente. Por isso, a CNT abraça o estado do Rio de Janeiro, abraça a Baixada Fluminense. Ontem foi dia... Nós vamos homenagear hoje, representando o carnaval, três escolas de samba. Uma de Belfor Roxo, a Inocente de Belfor Roxo. Aliás, eu quero abrir aqui um parêntese, porque o presidente da Inocente de Belfor Roxo, o presidente de honra, Reginaldo Gomes, ele era o nosso convidado para ser entrevistado aqui por nós. Agora são oito da noite, olha só. Estamos gravando o programa de hoje, oito da noite. Aqui, mostra aqui, mostra aqui no meu relógio, mostra aqui no meu relógio. Combinou chegar aqui o presidente Reginaldo Gomes? Combinou de chegar às quinze horas. Aí deu quinze horas, o Reginaldo Gomes não chegou. Deu dezesseis, não chegou. Deu dezessete, não chegou. Deu dezoito, não chegou. Deu dezenove, não chegou. Vinte horas. Tava até para fazer o programa ao vivo, o programa vai às onze da noite, como está indo agora. Mas nós esperamos até às oito da noite o presidente. Seguramente, se tivesse combinado lá com a dita poderosa, lá com a Vênus platinada, com a TV Globo. É, aí marca seis horas da manhã, marca quatro horas da manhã, o presidente de honra da Inocente, o Reginaldo Gomes, estaria lá. Mas como é que no nosso Fala Baixada, ele está aqui oito da noite, não chegou ainda, nós tiramos as poltronas, o cenário está aberto e nós vamos começar aqui o programa. Mas mesmo assim, o Gustavo Valente esteve lá no barracão, no barracão da Inocente de Belfort Rocha. Também lá no barracão da Inocente, o carnavalesco Caribé, que era para estar lá, também não estava, para vocês verem o descaso. Não é com o Fala Baixada. Eles querem fazer o melhor carnaval do mundo, mas não é para a comunidade de Belfort Rocha. Muitas vezes a gente fica olhando, fica querendo dar uma força, eles falam, dá uma força aí para a gente. Mas não é isso que eles querem. Eu sei perfeitamente que não é isso que eles querem. Eles usam, muitos usam agremiações carnavalescas, muitos usam clubes de futebol, muitos usam associações de moradores para enganar a nossa gente. Por isso, não se deixe enganar por esses caras que há anos buscam enganar todos nós. Estou falando genericamente, estou falando de todo mundo, até porque esse ano tem ano de eleição. Hoje, ontem, nós acompanhamos lá na quadra da Beija-Flor o ensaio geral da Beija-Flor de Dilópolis. Nós fomos super bem recebidos lá. Quero agradecer o presidente Farid, o presidente, prefeito Farid, o presidente Ricardo Abraão e, principalmente, o conselheiro Gabriel Davi, que nos recebeu no camarote da presidência da Beija-Flor de Dilópolis, o que você vai ver agora. Mauro, esse é o clima aqui, o último ensaio técnico da Beija-Flor de Dilópolis. Olha só, a gente vê pessoas de todas as idades curtindo e aproveitando, porque já é carnaval. Vamos falar aqui, qual a expectativa para os filhos da Beija-Flor? 10, nota 10! Olha a Beija-Flor aí, gente! Joga pra cá! Por mais que existam barreiras, eu fiz pra vencer porque eu vinho. É bom lembrar que eu não estou sozinho. A Beija-Flor é uma escola que ela vai sempre pregar pela inovação. A Beija-Flor tem a obrigação de ser diferente, de fazer o novo. Foi assim ao longo da história e tem que ser assim pra sempre. É a nossa identidade. E assim a gente tentou fazer. Em 2018 deu super certo, fomos para o Carnaval. Em 2019 não deu. É uma coisa natural. A gente tem que enxergar o que teve de positivo, o que teve de negativo. E foi o que a gente fez ao longo desse ano, pra chegar e preparar um grande Carnaval pra escola. Não é um Carnaval 100% tradicional. É um Carnaval luxuoso e grande, mas com inovação. Eu falei aqui hoje mais cedo pra toda a comunidade. O que faz essa escola ser diferente das demais é o amor de toda essa comunidade, que todos nós temos por ela. Então a comunidade é a base, é a estrutura, é um pilar. Pra você conseguir qualquer coisa, você tem que ter uma grande comunidade. E a Beija-Flor tem isso. A Beija-Flor passou por uma mudança de gestão muito grande nos últimos três anos. As dificuldades financeiras são imensas. Não só por falta de verba, mas por falta de planejamento. Como é que você vai planejar? Como é que você tem um planejamento financeiro, você não sabe quanto você vai ter pra gastar. Mas em compensação, ao longo desses últimos três anos, a gente esteve estruturando diversos pontos dentro da escola. Principalmente a quadra, pra que a quadra pudesse dar mais receita do que ela dava no passado pra escola. Então hoje a escola tem receitas extraordinárias que ela não tinha num passado recente. Que possibilita que a Beija-Flor faça um Carnaval esse ano mais luxuoso do que ela fez no ano passado. Ainda assim, o Carnaval precisa ser enxergado por todos com bons olhos. O Carnaval precisa de um apoio público. Isso não quer dizer que precisa de dinheiro direto, mas precisa ter uma parceria. A gente não pode ter um prefeito numa cidade como o Rio de Janeiro que vira escórdia de Carnaval. Que vai a público e fala mal do Carnaval. Ele não precisa dar dinheiro pro Carnaval, mas ele tem a obrigação de apoiar, de falar bem. É a mesma coisa. Já viu o prefeito de Orlando falando mal da Disney? Nunca você vai ver isso. Então isso não pode acontecer jamais. E a Beija-Flor eu tenho certeza que esse ano vem mais segura pra lutar pelo lugar que ela merece, que é o topo, que é ser campeã do Carnaval. É a primeira vez que eu participo de um ensaio desse nível de uma escola de samba. É a primeira vez. Como carioca, eu acho que eu perdi tempo danado de não aproveitar isso. Hoje eu tô presente aqui na Beija-Flor, mas eu, como um representante do Estado, eu tô em todas as escolas de samba, em todos os blocos, em todas as representações culturais do Carnaval Carioca, do Carnaval Pluminense. Esse vai ser o melhor Carnaval de todos os tempos do Rio de Janeiro. E o DETRAN, que é representado por mim, se faz presente, prestigia as escolas e vai estar presente com a campanha educacional nas ruas, nos blocos e sempre com a marca Se Beber, não dirija. Proteja a sua vida, proteja a vida daquele que tá do seu lado e a vida daquele pedestre, a vida do outro motorista. Vamos preservar a vida, vamos ser inteligentes. Se dirigir, não bebe não. Tá curtindo esse último ensaio da Beija-Flor? Com certeza, com certeza. Muito bom. Campeã. Beija-Flor campeã. Esse ano, a taça é nossa. A Beija-Flor tem essa vantagem. Ela já vem com garra, com samba no pé, já ao longo do tempo. Nós temos a consciência que os ensaios, realmente, têm sido muito importantes e a gente vê o samba cada vez crescendo. Então, eu tô com muita esperança de que nós vamos disputar esse título. Meu pai, o Farid, ele presidiu a escola há 20 anos. E graças ao grupo de trabalho, a família, a Beija-Flor é uma família. Comunidade muito forte, esse amor que todos têm pela escola. Esse trabalho resultou, realmente, em muitos títulos. Ele, a frente da escola, junto com a Anísio. Isso é muito importante para a nossa cidade, para a Nilópolis. A escola tá bem, o samba tá crescendo, que é importante. E a gente tem uma confiança muito grande. E vamos apresentar um grande carnaval. Vai ser o melhor na avenida, a nossa escola de samba, Beija-Flor. É a melhor escola. Primeiro lugar, nota 10. A expectativa é de campeão do Carnaval 2020, com certeza. Nossa Beija-Flor. A fé nos guia. Tá engasgado, né, do ano passado. Tá aí, ó, comunidade, respondendo. Samba maravilhoso, que vai dar tudo certo. Campeão! Mauro, por aqui a expectativa é muito grande para o desfile da Beija-Flor de Nilópolis. O enredo, se essa rua fosse minha. Carnavalescos, Alexandre Lousada e Cid Carvalho. E é isso. A gente se vê nessa época aí, curtindo o desfile da Beija-Flor de Nilópolis. Nilópolis, Anerômaria, a fé me cria, a fé me cria. Em meus pesadelos, dentro real é imaginação. Não pra gente desistir, insiste em passear no coração. E tu não erra, quer amar. Tanto pra te ver, passa. Beija-Flor de Nilópolis, Anerôpolis, Anerôpolis. Beija-Flor de Nilópolis. A Beija-Flor faz um bonito carnaval pra vocês. Que beleza, né, gente? É a nossa Beija-Flor de Nilópolis. Antes de ontem, foi essa semana, antes de nós, eu estava entrevistando lá no Palácio Guanabara o presidente do DETRAN, Antônio Carlos dos Santos, e ele prometeu ao Neguinho da Beija-Flor e à Selminha Sorriso, um convite do Neguinho e da Selminha, que estaria no dia seguinte, na quinta-feira ontem, lá no ensaio geral da Beija-Flor. E olha que o presidente cumpriu, hein? Tem imagem do presidente? Vê se coloca ali a imagem do presidente, que foi com a esposa lá na quadra da Beija-Flor. Ficou super entusiasmado. Eu tenho dito aqui, é o presidente do DETRAN, é um presidente popular, doutor Antônio Carlos, esteve lá, fez questão de ir na bateria, cumprimentou o componente, depois voltou pro camarote, esteve lá na presidência, circulou na quadra inteira, acompanhado da primeira dama do DETRAN, diria assim. Eu quero, ao cumprimentar o presidente do DETRAN, falar também de um outro, de um jovem diferenciado, de um jovem empreendedor, do que está colocando a marca dele e do pai, porque o Gabriel Davi é filho do Anísio Abraão Davi, do seu Anísio, que é o precursor, que é o grande artífice da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Todo mundo sabe, em Nilópolis, na Baixada, por todo lugar do mundo que conhece a Beija-Flor, sabe do carinho, do empenho, da dedicação do seu Anísio lá na Beija-Flor de Nilópolis. Diria assim, um xodó do seu Anísio, da família Abraão Davi. Claro, depois do seu Anísio, toda uma galera grande, do Farid, do Nelsinho, do falecido Nelson, que também teve um desempenho bacana, Magaluz Carlos Duarte Batista, que foi presidente da escola também, um timaço de gente do Bolaíla, Joãozinho Trinta, então eu sou Beija-Flor e posso falar de cadeira. Então, quando a gente vê o Gabriel Davi assumindo o comando da escola, orientando, modernizando a Beija-Flor, ele tem compromisso com a modernização da escola. Isso é super importante para todos nós que gostamos e que queremos ver uma Beija-Flor cada vez mais forte, cada vez mais bacana, cada vez mais abraçando não só a comunidade de Nilópolis, que ela já abraça desde quando nasceu a Beija-Flor lá, mas abraça toda a Baixada Fluminense e o Estado do Rio, abraça o Brasil, não é verdade? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver uma grande escola de samba, aqui no Paraíso do Tuiuti, aqui no Morro do Tuiuti, na comunidade do Tuiuti. Nós vamos conversar com o presidente Tor, o Gustavo Valente, acompanhou o ensaio da escola na rua, bem do centro aqui de São Cristóvão. Você vai ver daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Tecnologia Atendimento Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Nós estamos na semana do carnaval, já começou o carnaval, aliás, o carnaval no Rio, o Rio já começou desde o mês passado. Não teve dezembro, em Rio de Janeiro, a RioTour promoveu vários eventos, continua promovendo vários eventos, centenas de blocos em todos os cantos da cidade do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar aqui o presidente da RioTour, Marcelo Alves. Não é o prefeito, não é o vereador, não é o presidente da RioTour, Marcelo Alves. É ele que é o cara do carnaval. Sabe fazer, que acompanhou, que reuniu, que foi lá, que chamou, aqui, que chamou o dono dos hotéis, que chamou, reuniu todo mundo, vambora. E é o Marcelo Alves. Teve também a Secretaria de Estado de Cultura. E o governador Wilson Vítio, que participou, aquela confusão do sambódromo. O sambódromo é meu? Não, o sambódromo é meu. Ficou um puxando para lá. Eu quero o sambódromo para mim. O outro puxava para lá. E o tempo está passando. Ai, meu Deus do céu. De quem é o sambódromo? Vocês sabem que o governo federal ajudou na recuperação do sambódromo? Ah, é? Não sabem? Lá estiveram ministros, o senador Flávio Bolsonaro, por determinação do presidente da República, mas isso eles não falam. Nem que a vaca tussa. Bota a vaca para tossir. Fala aí. Bolsonaro ajudou no carnaval. Nada de falar. Vamos falar a verdade, né, gente? Fala quem ajudou, quanto ajudou, onde é que foi? Agora, do jeito que era antigamente. Bota a Petrobras toda aqui. Bota isso. Bota a Eletrobras. Bota tudo quanto é Brás. O Brás todo. Aí não dá, né? Ó, ó. Não dá mais. Esse é o tempo de vacas magras. Eles estão acostumados com aquelas vacas onagordas. A vaca está magrinha, gente. Vamos ajudar a engordar a vaca primeiro. Recuperar a Petrobras. Recuperar os municípios. Recuperar o Estado. Esse é um problema de todos nós. Aí, quem gosta de samba, fala, pô, sacanagem. Vai logo na hora do samba, vai tirar recurso da gente. Vai ter, sem recurso ou com recurso, vai ter samba. E já está tendo samba e carnaval na cidade toda, no Estado todo. Não é verdade? Agora, vou mostrar para vocês agora, porque a CNT é instalada, a sede da CNT Rio é aqui na subida do Morro do Tuiuti. Nós, da CNT, temos muito orgulho da nossa comunidade aqui. A comunidade, o bairro, o Morro do Tuiuti é abraçado pela CNT. A CNT abraça o Tuiuti como o Tuiuti abraça a nossa CNT. Há anos, nós, esse ano, fizemos questão, por determinação do superintendente, doutor Hélio Nude, prestigiar mais ainda a paraíso do Tuiuti. Aí, o Gustavo Valente e a nossa equipe estiveram lá, no ensaio, ali em frente ao colégio Pedro II, conversou com o presidente Thor. Olha só a reportagem feita pela nossa equipe, pelo Gustavo Valente. Põe na tela. Canta, meu Tuiuti, abriu a porta da senzala, é pegada de africano! Todo 20 de janeiro, nos altares e terreiros, pelos campos de batalha. Uma vela pro divino, o imperador menino, o Sebastião não falha. Olha aí, Mauro. Tuiuti vem com tudo para o Carnaval 2020, população aqui de São Cristóvão, do Morro do Tuiuti, muito presente. O último ensaio da escola, tá vendo? Muita gente, a escola muito animada. O clima aqui é muito bom. Olha, Mauro, eu me arrisco a falar que a Tuiuti vai brigar pelo título. Mauro, e olha, para começar o ensaio, uma linda queima de fogos. E também, olha, sinalizadores aqui com as cores do Tuiuti, o amarelo e o azul, tomaram conta aqui de São Cristóvão, uma festa muito bonita aqui do paraíso do Tuiuti, no seu último ensaio. Eu tô com a Vera Lúcia, ela que tá na escola há 17 anos, hoje tá aqui na frente aqui da ala das baianas. Vou me dar liberdade de chamar de Tia Verinha, pode ser? Pode. Esse ano, as encantarias de Sebastião vão trazer o título pra escola? Com certeza, com certeza. A Gilma tá aqui, preparada já pro último ensaio da escola Tuiuti aqui, da ala Lua Cheia. Como vai vir essa ala aí pro carnaval? Essa ala vem muito animada, com muita harmonia e samba no pé. Comissão de frente aqui, ó, se apresentando, muito bem coreografada, muito bem ensaiada, dando um show aqui pra toda a comunidade que veio assistir esse último ensaio. Eu amo Tuiuti, adoro Tuiuti, amo. E todo ano eu tô aí, junto com Tuiuti, desfilando. Esse ano vai vir o título? Vai vir, vai vir o título. Samba Sebastião não falha, não falha mesmo. Tô aqui com o Marcelo Luiz, ele que é um dos autores aqui desse samba da Tuiuti, que é um dos sambas mais bem falados aí, é um grande concorrente. Terceiro ano consecutivo que o senhor ganha o samba aqui na escola. Qual a esperança pro carnaval de 2020 da Tuiuti? Ah, primeiro que tô fazendo parte de um momento da escola muito importante, que é quando ela se consolida como uma escola de grupo grande, de grupo especial, né? Ela deixa de ser o azarão, a surpresa. E agora, falando sobre Dom Sebastião e São Sebastião, o Dom Sebastião é o imperador e São Sebastião é o nosso santo padroeiro, padroeiro da escola, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, meu padroeiro também, junto com São Jorge. É uma emoção muito grande e tô sentindo a comunidade participando, isso, pra mim, é o mais importante de tudo. E olha aí, Mauro, agora a gente tá aqui, ó, dentro da Tuiuti, tá vendo? Passando por dentro da comunidade aqui, pra você sentir a empolgação aí, ó, da escola com o samba na ponta da língua, tá vendo? É muita empolgação mesmo, a escola, esse ano, vai vir pra ganhar. João Vitor Carnavalesco, da Paraíso do Tuiuti, aqui no meio do povo. Último ensaio, antes do desfile. Como é que tá a Tuiuti pra esse ano? Vai trazer o título? Que de surpresa a gente pode esperar aí na avenida? Olha só, eu não gosto de subestimar ninguém, eu acho que todo mundo trabalha pra ganhar. O Paparais do Tuiuti não tá sendo diferente. Embora seja um ano de crise latente pra todas as escolas, nós nos preparamos muito bem, o presidente correu muito atrás e conseguiu realizar o meu projeto com maestria. Agora é comemorar aqui no último ensaio e com tudo pra sapucaí, porque a escola tá com a faca e o queijo na mão. O Paparais do Tuiuti hoje demonstrou que é uma escola grande também. Fico muito envaidecido e muito orgulhoso quando eu vejo na internet algumas pessoas comentando algumas coisas do Tuiuti e a guarda grandiosa do Tuiuti. Hoje a Paparais do Tuiuti tem uma administração que graças a Deus ela caminha sozinha. O presidente só tem o seu papel e é atrás do recurso para que nós podamos executar o nosso carnaval. E o motivo do Paparais do Tuiuti hoje, pelo seu quarto ano no grupo especial, já tem um vice-campeonato e um título de campeã do povo, é de uma comunidade maravilhosa que nós temos empenhada, apaixonada. Que todo momento que eu tenho de conversar com eles, eu sou um presidente que sou humilde. Até porque dentro do meu bairro, da minha comunidade, da minha escola de samba, nós temos um lema aqui dentro, que a nossa força vem da humildade. A gente não pode deixar isso nunca. Eu procuro sempre tratar as pessoas com o maior carinho possível. Até porque aqui é uma troca de moral, é uma troca de favor. Ninguém quer sair da sua casa para ser maltratado, para ganhar grito por dentro do rosto, saliva, tem que ser isso, aquilo ou outro. O que você não resolver com um jeito, de outro jeito você só piora. É isso aí. Então deixa um recado para a comunidade do Tuiuti e para toda São Cristóvão, que está junto com a Tuiuti no desfile desse ano de 2020. Em primeiro lugar, eu queria deixar um recado para a gestão da Aliesa. Eu queria deixar um recado para o presidente Jorge Castanheira. Presidente Jorge Castanheira, eu muito obrigado pela transparência dessa entidade. Se o parâmetro do Tuiuti é grande hoje, é graça a sua administração. E você pode ter certeza esse ano que nós vamos honrar essa entidade. É com o carnaval à altura de brigar pelo título. E comunidade do Morro do Tuiuti, vem com toda a força, com toda a garra, com toda a emoção. E o parâmetro do Tuiuti vai brigar por esse título do carnaval de 2020. Um Sebastião não fala. E o parâmetro do Tuiuti, com certeza, está em busca desse título do carnaval de 2020. No Morro do Tuiuti, no Alto do Terrerão. No Morro do Tuiuti, no Alto do Terrerão. No Correio do Tuiuti, a luta continua a minha fome. O Correio do Tuiuti vai subir para a saudade da emoção. Acredita, Tuiuti! Eu, quando vi o desfile ano passado do Paraíso do Tuiuti, daqui da nossa comunidade, aqui do Morro do Tuiuti, eu falei para o Gustavo, o Gustavo concordou na hora, e falou, Morro, ninguém tira do Tuiuti esse título. Mas o resultado foi adverso. E foi colado, 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 quando chegou no finalzinho, a Mangueira ganhou. Parabéns para a Mangueira e tal. O resultado que... Foi o resultado dos julgadores, dos julgadores. Eu não sei quem é que escolhe esses caras que estão julgando. Eu não sei quem é que escolhe. Eu não entendo nada disso. Quer dizer, entendo um pouco, né? Mas o presidente Thor falou com muita propriedade. A humildade da nossa gente faz cada vez mais o Paraíso do Tuiuti ser uma grande escola de samba. Parabéns, Tuiuti! Parabéns, presidente Thor! Parabéns a toda a diretoria da Paraíso do Tuiuti. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver com a gente como anda o barracão da Inocentes de Belfort Rocha. Mas isso é daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo. Qualidade de ensino. Excelência nas instalações. Responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia nesta sexta-feira. Já é sexta de carnaval, não é isso? Nós nos comprometemos de trazer aqui, foi compromisso meu com o presidente da escola, presidente de honra, Reginaldo Gomes. Ele é de Belfort Rocha, você conhece. Quem é da Baixada conhece. Infelizmente, 9h40 e ele até agora não compareceu. Nós estamos terminando as gravações aqui do nosso programa de hoje. Mas o Gustavo Valente esteve lá no barracão. Com a ajuda dos aderecistas, de quem está concluindo os carros, o carnaval da Inocente de Belfort Rocha, mas mesmo sem, com a ausência do carnavalesco caribé e também do presidente, que também não veio aqui, nós estamos terminando até agora, mas está tudo certo. O que vale é o amor do povo de Belfort Rocha, é o amor da comunidade ali do São Vicente, do Parque São Vicente, à escola de samba Inocente de Belfort Rocha. Às vezes nós temos um pouco de inocência, né? Cada um de nós é um pouco inocente. Eu fui inocente demais acreditar que o presidente Reginaldo viria aqui, ser entrevistado por nós. Felizmente, o Gustavo Valente teve a ideia. Vou lá na quadra, vou lá na quadra não, vou lá no barracão. Ele esteve lá, fez a reportagem e todos nós vamos acompanhar agora, aqui no programa Que Defende Você. É isso aí, Mauro. Em clima de carnaval, eu já estou aqui no barracão da Inocentes de Belfort Rocha, que desfila nesse sábado, na Sapucaí. E olha, o enredo da Inocentes esse ano vai falar sobre a futebolista Marta, jogadora de futebol, que é um sucesso no mundo inteiro, considerada a melhor do mundo, diversas vezes. Tem umas bolas de ouro, Cristiano Ronaldo. E, ó, aqui a gente já começa mostrando o Abre Alas. E ele representa a cidade natal da Marta, dois riachos em Alagoas. E olha aqui, nesse outro pedaço do carro, a gente já mostra aqui, olha, tá vendo? Um ônibus, que a Marta saiu de dois riachos e ingressou no mundo do futebol. Tem a carroça aqui, ó, que é uma parte acoplada desse carro, que mostra quando a Marta era jovem, que ela tinha que ir pra feira, conduzindo a carroça, pra levar o que ela vendia na feira. Caju, milho, abóbora. E não poderia faltar uma alegoria que representasse a Marta realmente. Ela vai vir desfilar aqui, mas tem essa boneca aqui, olha, que é bem realmente parecida com a Marta. E está vestindo aqui o uniforme da seleção brasileira, que é um auge de qualquer atleta do futebol, ou qualquer atleta representar o seu país, sua seleção. A Marta fez isso muito bem, foi multicampeã também pela seleção brasileira. E a Inocente de Belfort Rocha vai trazer esse enredo pra a Sapucaí homenagear a Marta de um jeito que ela realmente merece. Esse carro já representa o auge da carreira da Marta, tá vendo? As coroas simbolizando que ela é a rainha do futebol, ela é a rainha do futebol feminino, e ela é a rainha do futebol brasileiro também, porque a Marta é recordista de bola de ouro, é um orgulho pro futebol nacional e pro futebol mundial, como caráter e como atleta também. A Marta vai vir nesse carro aqui, junto com a família dela. Aqui é um campo de futebol com balizas, diversas bolas aqui espalhadas. Esse carro alegórico aqui representa o ofício dela, que é o futebol. E aqui vão vir diversos jogadores homenageando a Marta, essa rainha do futebol aí, a nossa rainha Marta, que representa muito bem o Brasil. E a Inocente de Belfort Rocha vai vir trazendo essa homenagem aí, que com certeza vai ser um sucesso na Sapucaí. E a gente fica aqui torcendo pra que esse enredo, a Marta, ganhe mais um título e leve a Inocente de Belfort Rocha pro seu devido lugar, que é no Grupo Especial em 2021. Que legal, hein? Olha só, nós estamos na torcida, tá? Na torcida pela Inocente de Belfort Rocha. O Gustavo falou bem pra caramba, né? Ficou show. A Inocente precisa estar no Grupo Especial, com esse enredo maravilhoso da Marta, da rainha Marta. Nós temos expectativa, esperança, que mesmo com todos os tropeços... Aí eu fico mais danado da vida, que o presidente não veio. Mas não tem nada contra ele, não. Nem contra ele, nem contra ninguém. É quando combina, é bom cumprir, né, gente? Quando combina, cumpre. Mas tem gente que não tá, né, aí pra cumprir porcaria nenhuma. Aí eu fico danado da vida. Mas isso passa rapidinho, porque o enredo maravilhoso, o samba espetacular, tem tudo pra funcionar bacana. É também, claro, a nossa torcida. Já que nós estamos falando de Belfort Rocha, aqui. Aqui, Reinaldo, vem aqui comigo. Nós estamos falando de Belfort Rocha. Aconteceu, na semana passada, uma iniciativa do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Governo, o secretário Cleiton Rodrigues, é o que comanda o programa Segurança Presente. Aí o governador Wilson Witzel esteve em Belfort Rocha, acompanhando a inauguração do Segurança Presente. Colocou em funcionamento. No centro de Belfort Rocha e também no lote 15. Segurança Presente agora é também no lote 15. Hoje foi dia de inauguração do Segurança Presente no centro da cidade de Belfort Rocha, na cidade que o senhor é prefeito, que é a deputada federal Daniela do Vaguinho, é deputada federal, que o Márcio Canella é vice-prefeito e deputado estadual, também com a presença do deputado estadual Léo Vieira, que é da Baixada Fluminense. Prefeito, a prefeitura contribui com algum recurso municipal ou recurso logístico para que esse projeto do governo do estado possa ser sucesso também aqui em Belfort Rocha? A prefeitura está empenhada e está unida junto ao governo do estado e ela vai fazer a sua parte no Proês. Nessa parte do Proês, a prefeitura vai entrar com a sua contribuição. A parte do Segurança Presente ficou por conta totalmente do estado, porque foi um pedido muito especial do deputado Márcio Canella que instalasse aqui o Segurança Presente. Então hoje em Belfort Rocha a gente recebe esse projeto de portas abertas, porque ele é importante para o cidadão, é importante para a nossa população. Então é um dia muito especial para a gente aqui. É um dia muito importante, é um dia de vitórias, porque a gente trazer o Segurança Presente, a presença de mais policiais circulando por toda Belfort Rocha, isso traz uma alegria para quem mora aqui, e traz também uma tranquilidade e um sentimento de proteção para todo o povo de Belfort Rocha, que há tempos atrás passou aqui por momentos difíceis. Mas graças a Deus, com a gestão do governador Wilson Witson, a Segurança do Estado tomou outro rumo, e Belfort Rocha tem sentido a diferença, a população com certeza estará muito melhor protegida. A Segurança do Estado, através do governador Wilson Witson, já vinha melhorando muito. A gente já vinha sentindo a diferença, até com o novo comandante que ele colocou aqui no 39 Batalhão de Polícia. E com certeza, com mais policiais, que é o Segurança Presente, esse número vai cair mais. E isso é uma vitória muito grande, porque as pessoas têm que ter, como diz o deputado Canella, o direito de ir e vir. Eu quero aproveitar e parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa, André Ciliano, que tem feito um trabalho muito bacana, economizou o recurso da Assembleia, e passou para o cofre do Estado, para poder ajudar o Estado também, que vocês sabem que o Estado, nós estamos em regime de recuperação fiscal, e não pode aumentar muita receita. Então, esse dinheiro da Assembleia foi fundamental para que pudesse colocar esse projeto tão importante, que é o Segurança Presente, na Baixada Fluminense e em vários lugares do Estado do Rio de Janeiro. Eu não poderia também deixar de parabenizar o governador Wilson Witson, quando levamos essa demanda para ele, aqui de Belfort Rocha, e a demanda do lote 15, ele prontamente atendeu. que é Belfort Rocha, você sabe, Mauro, aqui é uma cidade muito grande, uma cidade com mais de 600 mil habitantes, e Belfort Rocha clamava, Belfort Rocha pedia esse programa, e hoje, está aqui, é uma realidade. Inauguramos mais cedo o centro de Belfort Rocha, e agora o lote 15. Eu costumo falar sempre que isso é fruto de um trabalho, porque, na verdade, Mauro, na cidade, quando os políticos brigam, quem perde é o povo. E essa união, junto com o prefeito Vaguinho, a quem tem meu carinho, meu respeito, junto com a deputada Daniela do Vaguinho, junto com o nosso deputado Léo Vieira, que é o presidente da frente parlamentar, essa união, quem ganha é a população. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, inaugurando esses dois seguranças presentes para a nossa cidade. Essa segurança presente é um mérito do nosso deputado estadual, Márcio Canera, em parceria lá com o governador do estado, conseguiu trazer isso para o nosso município. Quero parabenizar também o governador, que trouxe essa segurança para o nosso município, nossa segurança na saúde, educação, agradecer por ter lembrado de nossa cidade, Belfo Roxo. O comércio vai ter mais tranquilidade para trabalhar, cria mais lojas, vai gerar mais emprego, porque há tranquilidade para os comerciantes, a pessoa vai ter tranquilidade para ficar em uma pracinha, tomando seu chupzinho ali. A segurança está, proporciona o bem-estar para todos. E estamos trabalhando incansavelmente em prol do nosso município. Canteira de obras na educação, na saúde, asfalto, concretagem, poder legislativo, está sempre em harmonia com o poder executivo, no seu propósito, trazer dignidade para o nosso povo de Belfo Roxo. O segurança presente, em alguns locais, ele reduziu em até 70% o índice de criminalidade onde ele foi implementado. E aqui não vai ser diferente. Belfo Roxo hoje já inaugurou o centro e agora nesse bairro tão importante para essa cidade, onde tem um comércio muito ativo e vai fazer desenvolver também essa região. Então, é um programa de Estado que vai dar continuidade independente de qual governador que estará governando o Estado do Rio de Janeiro. Deputado, mas o segurança presente ainda não chegou na sua cidade de São João de Miriti. O que houve? Está atrasado o projeto? Vai chegar? Está chegando? Tem data marcada? Vai chegar agora em março o segurança presente de São João de Miriti. O governador tinha uma programação onde os prefeitos que já tiveram segurança presente implementado também já contribuíram de alguma forma e São João de Miriti agora chegará em breve, em março, para que também contemple essa cidade tão importante da Baixada Fluminense. Deputada Federal Daniela do Vaguinho, a senhora esteve numa reunião junto com o ministro Tarciso, ministro de Estado da Infraestrutura, tratando junto com outros parlamentares da iluminação da rodovia Presidente Dutra e do programa de concessões do governo federal. Qual é a avaliação que a senhora fez daquele encontro? Foi muito importante aquele encontro. A gente saiu de lá com a nossa esperança ali ativada. É um projeto que vai atender muito, não só o Rio de Janeiro, mas outras áreas também da região sudeste, São Paulo, por exemplo, através das vias que vão ter melhorias. A questão do pedágio também, onde as pessoas também vêm questionando, isso também vai ajudar bastante, alguns lugares vão ser abolidos. Então isso vai ajudar muito o nosso Estado do Rio de Janeiro e eu fiquei muito feliz de poder estar participando. E aproveitei também a oportunidade e fiz a solicitação com o ministro de Infraestrutura, o Tarciso. Levei o encaminhamento do viaduto, Coelho da Rocha, que liga Belfort Rocha à Mesquita também, porque ali existe muito congestionamento, e pedi para que ele desse uma olhada com carinho. O projeto já está nas mãos dele. Então ele me atendeu muito bem, falou que a gente vai estreitar essa conversa para que esse pedido seja atendido. O programa Segurança Presente vem dando certo em todos os municípios onde ele é inaugurado, é instalado. Em vários municípios da Baixada já funciona. Esperamos que esse programa seja estendido para várias regiões que estão precisando dar mais tranquilidade para a nossa gente. Agora, a relação política atualmente tem um atrito, nítido atrito, da Assembleia Legislativa com o governo do Estado. Poder Legislativo com o Poder Executivo. E aí eu lembrei do senador Teutônio Vilela que falava o seguinte, Política é momento. Olha o que dizia o senador. Política é momento. O adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã e vice-versa. O aliado de hoje pode ser o adversário de amanhã. Está bem acontecendo isso nesse momento do nosso Estado. Sei lá por qual motivo o desentendimento existe entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O que nós, todos nós, imaginamos que possa acontecer é que a união de todos possa fazer o Estado do Rio crescer, eu penso assim. Crescer para resolver problemas, por exemplo, de seropédica. Olha o que o repórter Marcelo Lima encontrou no Jardim Maracanã. Olha a situação da Rua 37. Põe na tela. Ô, 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 ô. É isso aí, Mauro. Dificuldade aqui é tremenda, Mauro. Para conseguir acessar a Rua 37 no bairro Maracanã é só assim, Mauro. Aí, ó. A cavalo, porque a situação aqui é complicada. E nós vamos tentar conversar com os moradores para saber se a situação aqui sempre foi assim e se já reclamaram com a Prefeitura de seropédica para tentar resolver esse problema aqui, não é verdade? Eu vou descer agora aqui para conversar com a moradora. É isso aí. Vem cá. Olha só. Qual o nome da senhora? Vera. Dona Vera, a gente só a cavalo para conseguir acessar essa rua, não é verdade? Está aqui, ó. O Poçante, o Alasão. Chegamos de Alasão. Está aqui, ó. A prova. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Há 22 anos. Há 22 anos e nada mudou. Nada mudou. Daí para pior. E PTU chega. Com certeza, né? Isso bonitinho. E não paguem não para ver. Já fizemos reclamação, vem aqui as pessoas que enganam, passam a máquina e é isso que vocês estão vendo. Agora está bom, porque esse morro assim secou, mas chovendo aqui ninguém sai de casa. É alagado, é bolsa no pé, é pisando na lama, chegando ali, lavando os pés, porque não tem condições. E melhora não tem. Agora, Mauro, eu vou continuar aqui com o prefeito. Quer dizer, prefeito não? Espera aí. É porque as pessoas falam que o nome dele é prefeito. O alazão é prefeito o nome dele. Eu vou continuar com o prefeito aqui na Rua 37 para saber como anda a situação se os outros moradores estão satisfeitos. Até raro, sim, a rua, porque essa rua aqui era pior lá para frente, era pior ainda, entendeu? Mas aí só aterraram, não botaram, tem que botar o asfalto, né? Para poder ficar melhor, né? Para a gente. É isso aqui, Mauro. Vou pedir aqui para mostrar o pé do morador. Olha isso aí, ó. Olha a situação. é pisando na lama o tempo todo, porque é difícil caminhar por aqui. Olha o carro aqui passando aqui, tá vendo? Vou pedir para o cinegrafista mostrar o carro. Não tem jeito. Estamos no meio da rua, dividindo a rua com o carro, lama e as dificuldades dos moradores nesse local, não é verdade? Muito obrigado, eu te agradeço. Vamos dar espaço aqui para o carro passar, vamos tentar sair desse lamaçal aqui também. Tentar até falar aqui com... Amigão, só um minutinho. Olha só. Eu tenho certeza não tem problema não, nós somos o Fala Baixada. Eu tenho certeza que a pergunta que eu vou te fazer é positiva. O IPVA? Tá tudo pago. Olha a situação. O IPTU? O meu tá pago. E a dificuldade na rua? O prefeito tá fazendo a sua parte. E essas dificuldades, esse lamaçal todo, saneamento básico, tudo largado, o prefeito não está fazendo a parte dele, não é verdade? É, tá difícil, né? Tá difícil da gente resolver. Essa rua aqui é uma das piores, né? Eu já moro aqui trinta e poucos anos, já. E nada até hoje? Muito pouco, né? Se falar nada, tem uma pracinha aí, tem as coisas, né? Mas difícil, né? E eu encerro essa matéria, Mauro, dizendo o seguinte, ó. Isso aqui é uma pouca vergonha, tá? Por parte da prefeitura. Você, prefeito, que recebe os seus impostos dos moradores daqui que passam sufoco pisando na lama da mesma forma aqui, ó. Da mesma forma que eu vim aqui, estou pisando e mostrando a dificuldade que o morador passa aqui. Isso aqui não é cenário, não. Isso é lama de verdade aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é lama de verdade. Eu duvido. Se bem que dentro da prefeitura a gente pode dizer que estão atolados em lama. Não é verdade, Mauro Vasconcelos? Não tem nem mais o que falar. Estão atolados em lama. Caramba, hein? Essa é uma grande reportagem do jornalista Marcelo Lima. Agora aqui. Gustavo, pelo amor de Deus. Aqui. Não dá pra entender. O Marcelo Lima é um bom repórter, um excelente jornalista, fez uma matéria bacana, o povo tá sofrendo demais, recebe lá o maldito IPTU. Agora aqui. Chamar a égua de cavalo é demais, né? Aqui não é uma égua. Tem que prestar atenção. Tem que olhar o detalhe do cavalo, do alazão. O alazão tava ficando o danado da vida. O alazão já tava indo pra banda dele, tá chamando a égua de alazão. A égua tá querendo falar eu não posso ser chamado de prefeito. mas tá tudo certo, tá valendo. Queria falar aqui com o prefeito Anabal. Prefeito Anabal, dá uma olhada lá na Rua 37. Eu sei que o senhor tá tendo muitas dificuldades. Tá faltando dinheiro? Tá faltando dinheiro. Pede o governador, pede o presidente, vai correr atrás da grana. não pode mandar o IPTU pra Rua 37 pro povo que tá amassando lama. Aquilo não é brincadeira não. O Marcelo Lima pegou na lama e mostrou, tá gente? Pegou, aqui. Pegou, tá na tela. Isso é lama. É lama que o povão todo dia amassa. E quando não tem lama, tem buraco, tem poeira. Aí vem pra essa casa aqui o povão com a dificuldade. Olha aqui, olha aqui. Olha isso aqui. O povão com muita dificuldade aí chega ali na casa das pessoas como chegou daquele contribuinte o carnê do desgraçado, do maldito IPTU. Ó, ó, ó. Alô, Anabal. Pelo amor de Deus, hein? Vai lá amassar a lama. Sai do carro, vai. Vai pra lá amassar a lama. Brincadeira. Gente, olha só. Quero mandar um grande abraço pro vereador Eduardo Veiga. Ele é da Câmara Municipal de Saquarema. E também pra todos vocês. Um excelente carnaval. Se dirigir, não beba. Como recomendou o nosso presidente do Detran. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Bom carnaval e até segunda.